Mais de 1.300 estudantes participaram do desfile de 7 de setembro em Piuí. O evento, que estava suspenso há alguns anos, reuniu centenas de pessoas para celebrar o Bicentenário da Pátria. Essa importância dessa comemoração do 7 de setembro, dessa independência do Brasil, é um sinal de liberdade, liberdade para os brasileiros. E estarmos aqui comemorando esses 200 anos de independência é muito importante, principalmente diante de tudo que a gente passou há um período atrás, a educação e toda a sociedade. Então, assim, estarmos retornando, retornando em comemoração de 200 anos é muito bom. Então, ressalto aqui também a união de todas essas instituições para que esse evento acontecesse, para que nós estivéssemos aqui comemorando esses 200 anos. O esforço de cada dirigente, de cada instituição é de preparar, de ensaiar as crianças, a preparação de roupas e toda a participação da comunidade para que tudo isso acontecesse. Porque aqui nós tivemos a participação dos pais, de estarem apoiando as escolas, a Casa da Cultura também, que está aqui nos apoiando com a fanfarra, de estar nos ajudando a educação e cultura para que todo esse evento acontecesse. O secretário municipal de Cultura e Turismo, Thiago Santos, fala sobre o tema do desfile. O tema do nosso 7 de setembro é Brasil 200 anos de história, lições da história para o Brasil atual. Então, nós estamos aqui apresentando toda a história do Brasil. A primeira escola que chegou, ela apresentou o Pau Brasil, a sociedade exploradora, foi apresentado aqui, passou aqui agora atrás da gente aqui, as escolas que apresentaram o tema da mineração, a descoberta do ouro em Minas Gerais, as cidades históricas. Vai ser apresentado daqui a pouco a chegada da família real, governo de Dom Pedro I, período regencial, governo de Dom Pedro II e Brasil República, dos anos de 1891, 1889 até os dias atuais. Então, toda a história do Brasil está sendo contada aqui em Praça Pública pelas crianças das nossas escolas municipais e estaduais. 7 de setembro é cultura. A professora Adriana Barbosa fala sobre a importância da data e também da necessidade das crianças aprenderem sobre a história do Brasil. Esse momento é muito especial para nós. Diante do momento que nós passamos, de uma pandemia, esse 7 de setembro é um resgate à nossa cidadania, aos nossos valores. Os pais estão muito empolgados, assim como todos os funcionários da educação municipal de Piuí. O resgate com as crianças, eu trabalho na sala de leitura da Escola Josinalvi e foi muito importante trabalhar com os pequenos sobre a cidadania, para não se resumir simplesmente a um desfile, mas sim conhecer a história do nosso país. E nesse bicentenário tão importante, foi muito bom trabalhar com os alunos e a culminância com esse desfile do 7 de setembro. Parabéns a todos os envolvidos. E a Ana Rita participou aqui do desfile. Ana Rita, nos contos, como foi participar? Eu estou muito feliz de ter participado, porque depois de uma pandemia, ficar muito dentro de casa, é legal você ficar saindo na rua, se divertindo, principalmente sendo baliza, com essas roupas bonitas. E é muito importante esse 7 de setembro. Agora que pode fazer isso, os pais estão felizes, porque podem sair na rua e ver seus filhos se divertindo, e os filhos felizes de ver seus pais se divertindo e se divertindo, brincando bastante na rua. Maria Clara, nos contos, como foi a sua preparação para estar aqui nesse evento? Então, foi muito difícil, a gente teve que ensaiar bastante, a gente foi ensaio quase dois meses e foi isso. A Sheila que ensaiou a gente, vereadora. E como que é a sensação de estar participando de um evento tão importante? Ah, foi minha primeira vez, achei muito legal, nunca tinha sido baliza. Independentes, em nossas raízes há coragem e liberdade é dom que nem sempre nos frequentou. Do grito do Ipiranga, uma nação nascia, tornavamos-nos brasileiros. Dentre as heranças, até o idioma ganhou sotaque, de samba e prosa, rapadura e paçoca. Adoçamos o português. A nossa pátria, o nosso hino, o nosso verde que é símbolo, o país do futebol e de tão mais, de qualquer maneira, o Brasil sabe ser rico. A honrar o chão que pisa, que frotifica e dá de comer, ao povo que colhe e que sabe cair sem se encolher. Vê Brasil que é as potência, a natureza já te anuncia, em tamanho, força e flor, em beleza. Que façamos ecoar o grato grito do Ipiranga. Dessa vez, que gritemos a nós mesmos o desejo de cuidar e ser nosso. Nossa gente.